Música Música Tira o fulminante do meu coração Não vou conseguir mudar pra correr Onde é que é feliz, eu quero viver Eu conheço isso, se for você Já era, já era Eu vou conseguir Onde é que é feliz, eu amei Esqueci no meu sorriso, no fim Eu cheguei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou o inimigo sem valido Pra ninguém me machucar Eu falo desacreditado O amor passou e fez o estrado E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Eu sou ele, me dando atenção Fechou e agora, mexendo em função Tira o fulminante do meu coração Já era, já era Eu sou o inimigo sem valido E o melhor é me fechar Eu sou o inimigo sem valido Eu sou ele, me dando atenção Paixinho e agora, mexendo emativo Eu sou o inimigo sem valido Tira o fulminante do meu coração Tira o fulminante do meu coração Tira o fulminante da dor É, 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 é